Música Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a P.G. Game e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E para o vídeo de hoje, galera, eu decidi trazer Sonic All Stars Racing Transformed para vocês, porque eu estava com saudade de trazê-lo para o canal e eu já havia trago uma vez, eu decidi trazer novamente, porque eu estava jogando esses dias e eu decidi gravar para mostrar para vocês algumas corridas. E galera, eu comprei uma DLC muito bacana que ela me dá o Metal Sonic, galera, que é um dos personagens mais OP do jogo, pelo menos eu acredito que seja. E eu vou jogar com ele aqui. Bora lá, galera, vou tentar pegar aqui o Bust. Para a gente largar bem, né, porque tem que ser 3 aqui largando bem. Podemos fazer, sei lá, uma corrida bacana aqui. E já vamos fazer um Drift aqui já para a gente liderar esse bagaço. Opa, olha, ah! Fica todo mundo batendo em mim, quicando aqui. Não deixa eu passar. Ai, caraca, eu não peguei o negócio. Mas beleza, não tem problema. Boa. Já estamos em terceiro, galera, para deixar o negócio aqui bonito, entendeu? Uhul! Opa, mais um. Ah! Caraca, eu não sabia que a Luvia se protegia dos bichinhos aqui. Só para vocês verem como ele é OP, olha a distância que eu já peguei dos outros. É claro que nesse mapa eu não sou muito boa, porque eu bato muito, galera. Mas eu gosto desse mapa, eu acho bem divertido. Mas vamos lá, vamos pegar uma distância. O Metal Sonic, ele é bem OP, galera, porque, tipo, ele está no nível máximo dele. E ele tem uma velocidade muito maior do que a dos outros personagens do jogo. E eu tenho uma vantagem muito grande quando eu estou jogando com ele. Mas beleza. Olha o que é que está atrás de mim. Está bem longe ainda. Estou dominando, é lógico. Mas, tipo, eu sou meio bêbada com esse mapa. Vocês vão entender, galera. Ó, joguei o tornado para trás, acertou em alguém ali. Eu não sei se acertou, enfim. Ai, caraca, eu fico olhando no mapa. E não presta atenção. Ó, já peguei um ali. Peguei mais um. Boa. Liderando e andando, né, galera. Primeiro lugar aqui nesse bagulho. O legal desse jogo, como eu disse no primeiro vídeo, galera. Abelhas. Estão jogando abelhas. É que... Dá para você jogar até com nove amigos. Então dá para você fazer uma partida bem divertida com seus amigos. Nossa, eu ainda acertei. E olha só a torcida gritando aqui. Metal Sonic. Sai daqui, carrinho. Caiu. 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 Boa. Acertei o Slow Fish no carrinho. Toma, sua trouxa. Acho que ia... Me acertar, né, sua... Jogar para trás o carrinho. Nossa, galera. Essa corrida aqui não teve para ninguém, cara. Olha só no mapa. Tipo, eu passei direto. E está no hard, galera. Mas eu também joguei bastante nesse mapa. Então eu conheço muito ele. O que me dá uma vantagem tremenda. Beleza. Ganhei lindo, né, galera. Primeiro lugar, lógico. Punching ou não. Essa corrida aqui de Metal Sonic. Beleza, galera. Bora para mais uma corrida. Porque essa daqui foi muito easy, né, galera. Let's go na próxima corrida. Yeah. Passei no hard. Bora lá, galera. Eu escolhi aqui a fase do Shinobi. Ixi, caraca. Nossa, galera. Que noob. Eu errei. Mas a vantagem é que eu estou de Metal Sonic, cara. E não existe desvantagem com ele. Opa. Ai, caraca. Apesar de que eu estou, né, mega noob agora. Bora lá, galera. Eu vou tentar recuperar minha posição aqui. Que isso? Bora lá. Estou meio calada porque eu quero me concentrar, galera. Bora lá. Beleza, né, galera. Primeiro lugar, fácil aqui. E não adianta pegar talho, não. Uou, 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 uou. Caraca, eu sou péssima nessa curva. Mas eu fui bem dessa vez. Só dessa vez, galera. Mas beleza, vamos lá. Se eu não me engano, aqui dá pra fazer. Ai, caraca. Ai, caraca. Não. Atalho, não. Não, não. Meu Deus. Ai, eu joguei pra frente. Mas a vantagem é que eu estou na vantagem. É que eu estou muito longe dos meus inimigos. Então, é só eu manter a primeira posição, galera. Como eu disse, o Metal Sonic, ele é muito AP. Tipo, se você sai bem no mapa, você acaba pegando uma vantagem e uma diferença de posição muito alta, galera. Vocês não tem noção. Mas, ele é um personagem muito disputado. E se você estiver jogando com seus amigos que tem ele, com certeza eles vão pegar o Metal Sonic. Então, eu acho que o Metal Sonic e o Sonic... Ah, caraca. Não é possível. Vamos jogar um negócio aqui, velho. Não. Passou. Caraca. Botar um Slow Fish aqui. Olha só, galera. Eu não vejo mais ninguém no mapa. Eu só tenho que tomar cuidado, porque eu sou meio barbeira, sabe? E eu costumo perder posição no final da corrida. Sério. Eu sempre faço isso. Porque, tipo assim, eu bato muito. Essa é uma das primeiras coisas que eu acho que vocês já viram, né? E o Shadow está logo na minha traseira. Jogaram. Ai, meu Deus. Olha isso, cara. Olha isso, cara. Olha o tanto de abelha que jogaram. Toma aí, Shadow. Um Drops. Ai, caraca. Bati. Nossa, eu sou mega barbeira, galera. Let's go. Final... Final... Toma aí um Slow para que eu tenha uma vantagem. Caraca. Essa corrida foi easy. Galera, vocês estão me dando muita sorte. Vocês têm noção. Sabe por quê? Porque eu não estava conseguindo ganhar essa corrida no hard, cara. Eu não estava. E agora, olha só. Duas corridas. Ai, caraca. Está feio. Não, 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 não. Boa. Caraca. Velho. Olha isso, galera. Não é possível que eu vá perder a corrida agora, velho. Ah, não, 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 não. Caraca. Eu odeio essa fase porque eu não conheço os atalhos dela, galera. Serião. Ah, minha... Sai daqui. Não quero saber. Vamos embora, né, galera. Vamos sair daqui, cara. Opa, alguém pegou as All Stars, que seria o poderzinho mega OP do jogo. Ah, mano, é possível jogar abelha. Uou, uou. Nossa, desviei de todas. Caraca, eu sou muito ninja. Toma aí um slow fish pra vocês, mas eu ganhei a corrida, apesar de ter saído batendo e tudo, né, pessoal. Mas é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi o Sonic All Stars Racing Transformate. Ele é um jogo muito bacana que você pode jogar tanto sozinho quanto com seus amigos. E eu recomendo, beleza, galera? O link do jogo vai estar na descrição. Caso vocês queiram jogar também. Ele é um pouquinho barato, entre aspas, porque não é tão barato assim. Mas se vocês quiserem comprar ele, galera, eu vou deixar o link aí na descrição pra vocês comprarem o jogo. Vale muito a pena. É por isso que eu estou trazendo pro canal. E caso vocês queiram também divulgar pros seus amigos o vídeo, mostrar pros seus amigos o jogo, eu ficaria muito feliz. Beleza, galera? Não esqueça daquele like e também de adicionar aos favoritos pra ajudar a pandinha na divulgação do vídeo. É muito importante o apoio de todos vocês. Não esqueçam de me seguir no Twitter e curtir a página do Facebook. É muito importante também pra que vocês fiquem atentos a todas as novidades do canal. Por lá eu bato um papo com vocês melhor. E pelo Facebook eu posto os vídeos assim que saem. Então caso vocês queiram ver os vídeos assim que saem, fiquem atentos ao Facebook que é por lá que eu posto tudo muito rápido. Beleza, galera? Mas é isso aí. A gente vai ficar por aqui. Um beijo, um abraço e até mais. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho